Música Isso o Youtube não mostra bebê, pois é, a gente tá aqui agora montando toda a infraestrutura pra receber você Você que fará a prova da ESA aqui no UFRJ Pra você que não sabe, esse suor todo ó, montando barraca, trazendo o kit pra te dar aquele último abraço Te dar aquele último apoio e te levar até a sua classificação Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui pra desejar a todos vocês uma excelente prova Estamos aqui diretamente do porta de prova da ESA Viemos aqui pra desejar uma boa prova aos nossos candidatos aí, aos nossos alunos que vieram fazer prova aqui no CT, na UFRJ Viemos prestigiar a galera e é sempre um grande prazer ter esse contato mais próximo com os nossos alunos Aí ano passado eu adquiri a estratégia que eu dei o ano todo, eu evoluí assim, no meu primeiro ano eu fiz 19 Ano passado eu fiz 38 com estratégia e aí esse ano não tive dúvidas do curso que eu ia fazer Com os conteúdos do estratégia tem muito exercício né, tem muitas questões que a gente pode ir evoluindo Então é uma coisa que tipo assim, te deixa bem mais seguro no dia da prova Quando a gente faz a sala VIP, a gente tem contato diretamente com o professor, então fica mais fácil da gente chegar Pri, e aí, como é que funciona tal coisa? E eles explicam no maior paciência, muito bem detalhado, muito bem explicado É igual o passarinho, a mãe, quando mastiga e dá na boca do filhote, é assim Eu recomendo, entendeu? É um material super completo A estratégia, ele prepara os simulados num nível um pouco acima da nossa prova E quando a gente chega na prova, a gente chega com a certeza de que vai acertar aquela questão Que já viu a questão antes, ou então que o nível tá bem fácil pra fazer, é surpreendente Cara, o material do estratégia é ótimo, recomendo demais, me ajudou muito Principalmente olhando a professora Fabiola, do Ismael Todos os meus professores são ótimos, as explicações de PDFs são ótimas Também a videoaula é muito boa Fala galera, Ismael Sosnara aqui, paraquedista 82751, no Porta de Prova na UFRJCT É sempre um prazer estar com a equipe aqui, a gente fica muito feliz E é motivo sim, de comemoração Boa prova! Gente, é o melhor curso do mundo, só tenho isso a dizer, nada mais e nada menos Aí quando eu ouvi a prova da SpaceX desse ano, e a imagem tava justamente Igual o que a Priscila colocou no sprint da SpaceX, foi tiro certo E eu estudei em 4 meses e fui aprovada com estratégia Pô, você tem mais aqui, vir pra estratégia, vir pra aquele que é líder no que importa, a classificação Aprenda uma coisa, seja o meu melhor amigo Dia de glória chegou, aqui ó, bolinho de morango Conta pra galera o que você tava fazendo um pouco antes de chegar aqui Tava revendo a revisão de vocês, literalmente, eu tava ouvindo ainda a parte de história Ajudou? Muito Fala galera, Adolfo Sá na área, direto da UFRJ, local renomado internacionalmente Pra falar do que? Dessa prova de hoje, prova da ESA, pra quem tá conosco, pra quem é coruja, isso é só mais um simulado Sem dúvidas, o que me motivou a continuar foi a didática da estratégia Vocês, os professores, que todo momento tava ali ajudando, ó, não para não, vambora, continua Não é tão à distância, a gente tá mais perto de vocês do que quando a gente tá no presencial Fala galera, eu sou o professor Thiago Omero, professor de língua portuguesa Um dos professores aqui do Estratégia Militares E gostaria de saber como é que está a expectativa pra prova hoje Como é que tá o coração aí de vocês? Ah, eu tô bem nervosa, mas eu me dediquei bastante, né? Eu espero muito conseguir a paga, se Deus quiser 14 e 14 em língua portuguesa? Homem de Jesus, cara Ai, é maravilhoso, é um carinho imenso No início a gente fala, gente, eles são de verdade, eles não são holograma, não Mas quando a gente chega aqui, eles abraçaram a gente com muito carinho, dando confiança, dando amor Eu dei um abraço na Fabiola hoje, parecia que eu era amiga dela de anos Eu abracei ela com muito carinho, muito amor, me deram uma confiança muito forte Eu vou entrar nessa prova agora, muito feliz Gente, é muito emocionante, os professores são incríveis, super educados, gentis Eu creio que você estudando em casa, você se conhece muito mais, você sabe quais os seus pontos fortes, os seus pontos fracos E você trabalha aquilo em você, então você aprende a se conhecer e a melhorar cada dia mais Eu gosto muito da Estratégia e foi uma experiência incrível E aproveitando, estaremos no canal do Tube Para poder acompanhar a nossa correção de prova E esse foi mais um ponto de prova, ESA 2024 Sou Corúntia!